teve um desses primeiros bilionários em dólar que fez o que ele tá dizendo aí como é o nome dele? um irlandês que a família dele pegou empréstimo em todos os bancos financiou tudo várias vezes e foi embora e nunca mais voltou de pegar uma dívida alavancar sem ter intenção de pagar e ir embora é, tem um aqui no Brasil também mas eu não vou falar porque isso aí pode me dar problema eu sei de um caso que fez isso aqui no Brasil uma família fez isso no século XIX várias famílias fazem isso o tempo inteiro quem mais dá calote é quem mais tem dinheiro nesse país inclusive Collor fechou acordo de perdão de um monte de dívida e tudo mais com o Bolsonaro não foi apagado do governo do Bolsonaro, não é isso? é isso, fica cá vale a pena pagar IPTU certinho se a cada 10 anos tem um refício pra você pagar metade em 5 anos e você paga sem juros não sei quantos anos depois quem paga as coisas em dia no Brasil tem vantagem ou desvantagem? Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? vale a pena investir no país onde vale a pena ser vagabundo? tudo que você faz você tem que acontecer no seu trabalho o quê? como? aconteceu agora um exemplo desse aí um aluno chegou atrasado lá na prova do Enem sim aí ele ganhou uma bolsa porra não, agora o Enem se o cara botar o atestado do Enem ele faz a prova não tem isso? agora o cara bota o atestado ele vai no médico pega uma doença contagiosa qualquer pega um atestado de um médico e tem segunda chamada de Enem agora não tem? não, não mas esse daí não precisou nem da prova nada ele ganhou a bolsa bolsa atrasado é então aí todo mundo que chegou no horário não ganhou ganhou só isso aí bolsa quem deu a bolsa? foi o nosso dinheiro ou não? é acho que é alguma instituição aí de é de um jeito ou de outro no final o dinheiro saiu do nosso bolso cara mas voltando ao sol não tem uma ONG não tem uma ONG no mundo que não pega dinheiro de governo o ONG no governamental é só o nome é isso voltando à ciberpandemia é a nossa vida hoje a nossa economia hoje depende de internet é o solar flare não ia só interromper a internet porque inclusive a internet ela tem cabeamento sobre embaixo da terra e tudo mais solar flare não interfere em negócio de centrais que estão em galas de farada e que estão blindadas e negócio de fibra ótica muito menos pra você derrubar a internet com solar flare você precisa derrubar a energia elétrica dos lugares não é isso? é tem um negócio na biologia quem tiver interesse em pesquisa chama capacidade de suporte tinha menos gente no Brasil em 1500 em 1500 não na época que a família real chegou no Brasil em 1800 tinha menos gente no Brasil do que tem na região metropolitana de Salvador se a gente ficar sem energia elétrica dois ou três anos a população pode inclusive cair abaixo disso porque não vai ter riqueza pra manter alimento e tal pras pessoas e além disso nós não temos a tecnologia daquela época de viver sem energia elétrica não é isso? as pessoas tem aquele aquele ferro de passar roupa roca é isso a gente não tem as tecnologias que tinha no passado de cavalo de burro de carro de boi isso vai ter que ser recuperado e ainda vai ter a mortandade da violência pra reconstruir as instituições não é isso? não e o pior é que perdemos o conhecimento também quantas pessoas hoje conseguem navegar no mar quantas pessoas hoje atravessam o oceano sem o GPS sem radar sem rádio tem um problema tem muita gente que sabe usar inclusive tem um professor o Fábio quem quiser botar na internet tem um professor Fábio rapaz bote aí professor Fábio o cara ensina ensina bem pra caralho usar como é o nome do negócio usar todos esses ferramentas aí a navegação astronômica na Astrolab não é usado há 200 anos é uma coisa obsoleta o cara ensina tudo de navegação astronômica é craque mas o Astrolab é a coisa mais chique que tem é que é mais antigo mas voltando se a energia se o mundo ficar sem energia uma semana é capaz da maioria das pessoas em área urbana morrer porque três dias você não tem mais água na torneira as pessoas não entendem a gravidade do que é ficar sem energia elétrica rapaz aí esse pessoal ia realizar o sonho dele de reduzir a população ia ser muito rápido da redução populacional né é porque a primeira coisa que eu acho que água não vai mais ter água na torneira em três dias dois dias já vai ter que ir buscar água nos lugares já porque não vai ter bomba pra jogar pras caixas d'água né bom vamos lá mais um super sets aqui estamos com 1132 pessoas alavanquei sem imóvel abri PJ participei de uma licitação adiantei 70% do valor usando o programa do governo antecipa gov peguei a grana comprei bitcoin e saí do país hold boa sorte né que Deus te abençoe né Deus te abençoe e te proteja e não esqueça da gente né vamos ver se tem outro aqui uma pergunta que não dá pra responder né 20 milhões de satósitos em um ano é pouco ou é muito Renatão pouco muito pra que qual o objetivo se for pra fazer doação aqui no canal é um valor suficiente pode mandar não é isso pode mandar agora tem muitas pessoas que todo mundo que passou na prova de capitão tem noção de como usar um sextante viu professor isso cai na prova isso é quase 20% da prova de capitão amador tem muita gente que sabe usar o sextante e tem pessoas que sabem navegar com o mapa também tem um livro do Belov inclusive que ele conta como ele deu a volta ao mundo sem rádio ele não tinha nem HVHF no rádio tinha um rádio FM AM só pra saber se tava chegando perto e com a civilização entendeu a galera também faz natura você tendo noção e tendo cartas boas tendo papel da região você vai embora não é isso ou não é não sei não eu não né você já estudou né é isso porque normalmente os nossos perigos eles são sinalizados tem uma porrada de boia mesmo desligando a energia elétrica não vai deixar de existir farol e boia não é isso ou não sim não sei não sei o cara se e o cara consegue se localizar como se fazia antigamente através de marcos de coisas físicas o cara tá vendo no mapa ali não é isso a navegação costeira ela se o cara conhecer a região ele não precisa de GPS você vê que essa navegação costeira seja pra pesca pra transporte de turista tudo isso aí os caras ele já nasce e aprendeu com o pai ali é um negócio desde criança aqui pelo menos a gente vê entre os caissalas aqui em São Paulo o principal esporte no Brasil o principal esporte antes do futebol no Brasil era náutica era pesca e remo não é isso isso o índio e português o português precisou pra chegar aqui e o índio também em todas as regiões do Brasil tinha cultura de pesca e remo não é isso é aqui em São Paulo tinha o pessoal tem o clube de regatas Tietê tinha o espéria eram todos do lado já do rio Tietê porque os caras usavam ali tinha uma série de competições tudo ligado a isso eu nunca consegui entender como é que um rio tão próximo do mar ele vai não sei quantos mil quilômetros pra dentro do continente que loucura né o bicho nasce do lado do oceano e vai pra dentro do continente que loucura né então e o o rio Tietê tinha foto do irmão da minha mãe nadando ali não mas teve várias regiões do Tietê que melhoraram não teve não agora desde que eu desde que eu nasci nunca nunca não tem nenhum aqui dentro da cidade de São Paulo se você for pro interior tem alguns lugares melhores né é vamos lá é isso é isso vamos ler o que o cara perguntou antes tem dois ETFs de Bitcoin na Bolsa Brasileira tem um HASH11 e tem um QBTC11 você tem que pesquisar qual que tem Chitcoin esse aí é o que tem risco de derrota não é isso ou não o problema não é só ter Chitcoin é ter um estatuto que permite o cara comprar o que ele quiser com o seu dinheiro não é isso você dá seu dinheiro pra alguém administrar é tão inteligente quanto deixar sua esposa e sua filha lá pro cara tomar conta não é isso ele vai cuidar como se fosse dele não é isso que ele vai fazer ou não professor hein sim mas diga continue vamos lá olha lá o seu aluno aqui Renato fiz o curso testei a Fox Beat lá fora o Beat Stamp e ao final fiquei com a Bipa primeira compra início do mês oito e fui passo a passo Bipa entre estas foi entre estas a mais barata é isso mas por pequenos valores é porque pra sacar nas outras é muito mais caro a Bipa é vantagem em pequenos valores se você for pra valores maiores vale a pena tem inclusive um site que é uma viscoint.io que compara os preços pelo volume se você for comprar uma grana alta pra sacar vale a pena você em outra corretora porque a Bipa não é uma exchange mesmo não tem ordem não tem ordem passiva não tem um book ali você não consegue aproveitar uma variação pra vender ou comprar no meio da noite ele é um serviço de carteira é diferente ele compra e vende bitcoin apenas em ordem ativa não é isso você tem que compreender o serviço e aproveitar ele eu sou usuário da Bipa agora eu não vou comprar valores absurdos no lugar não é isso eles inclusive agora tentaram reduzir isso botando uma tabela não tem uma tabela lá de quanto mais você compra eles vão reduzindo no negócio gradual mas mesmo no mais barato deles as outras corretoras já são mais baratas ainda a vantagem inclusive da Bipa é a facilidade de você sacar na Lightning sacar no negócio pô pelo amor de Deus é um produto bem fácil agora essa facilidade tem um preço jacaré sem dente mandou professor Alexandre o Renatão mudou completamente a forma como eu entendo o dinheiro só a recomendação do Mike Malone e bitcoin redpill e curso blackpill salvaram minha vida isso aí minha honra ser útil essa é a última vez essa é a última vez que nós vamos vender no Brasil em real ano que vem nós vamos meter uma plataforma própria consegue de fora e a primeira aula vai ser grátis como comprar bitcoin para comprar o curso no exterior para fugir dos maiores impostos de consumo do mundo não é isso a janela está se fechando é hora das pessoas escolherem se eles vão comprar o bitcoin antes ou depois da blackhawk da vanguard e dos donos do mundo não é isso pesquisa aí na internet o que significa Itaú e Tupi não é isso manda pesquisar o pessoal pesquisar o que significa Itaú pesquisa aí quem são os donos desses bancos todos vai lá como é que chama entra no site da Bovespa e bota lá como é significant shareholders maiores controladores esses caras controlam o sistema já você tem uma chance de chegar antes deles se você deixar eles comprarem primeiro bicho você vai chegar no final da festa quem chega primeiro pega a limpa ficam olham Luan 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 Obrigado.